Olá, como vai? Hoje vamos falar de um super alimento que poucas pessoas têm conhecimento, e todos precisam desesperadamente de conhecerem e a fazer uso desse alimento, pois eu sei que todas as pessoas desejam ter vida longa e com muita saúde, e é isso que vou lhes apresentar nesse vídeo. Portanto se você gostou do assunto, já compartilhe o vídeo e deixa aquele like para ajudar mais pessoas a alcançar esse super conteúdo, porque tudo nesse vídeo é verdadeiro. Então vamos ao conteúdo. Você certamente não ouviu falar muito sobre geleia real porque o mel é a primeira coisa que pensamos quando ouvimos a palavra abelha. No entanto, a geleia real geralmente não é notada. Isso porque pouca gente sabe, mas as abelhas não só produzem mel, como também produzem geleia real. Como sua produção ocorre durante o processo de fabricação do mel e alimenta diretamente a abelha rainha, leva tempo para descobri-lo e entendê-lo. Além disso, o mel é visualmente mais interessante e mais fácil de extrair. Mas o que exatamente é a geleia real? No que ele difere do mel? Qual a sua aparência, sabor, propriedades, benefícios e principalmente, onde e como comprar esse produto? Saiba tudo sobre a geleia real nos tópicos abaixo. Sobre a geleia real Comece pelo básico. O que é geleia real? A geleia real é uma secreção produzida pelas glândulas das chamadas abelhas operárias jovens. Bem, secreção e glândula não são termos que fazem qualquer comida parecer deliciosa, mas são a mesma fonte do seu mel favorito. A diferença é que a geleia real só é produzida durante o breve período em que as operárias jovens vivem dentro da colmeia. Mais precisamente, 4 a 15 dias. Os ingredientes contidos na geleia real são mel, pólen e 60% de água, 15% de carboidratos, 18% de proteínas, 5% de lipídios e 1,5% de vitaminas, ácidos orgânicos, sais minerais, fenóis e esteroides, um total de mais de 185 ingredientes orgânicos compostos. Este alimento é principalmente para alimentar a abelha rainha por toda a vida, o que não é um tempo muito curto para as abelhas, em 5 anos. Em contraste, as abelhas operárias vivem apenas 45 dias. Como usar a geleia real? Outro aspecto interessante da geleia real é a forma comestível. É comumente consumido como um suplemento natural, geralmente em forma de cápsula. Recomenda-se tomar uma cápsula por dia com um pouco de água. Também é encontrado e consumido em sua forma natural com uma consistência cremosa. Nesse caso, deve ser colocado diretamente na boca, embaixo da língua. Outra possibilidade é adicioná-lo à alimentação, como o próprio mel. No entanto, o mel deve ser mantido refrigerado. Mas a geleia real não serve apenas para cozinhar. A indústria cosmética também se beneficia muito das propriedades desse alimento. Por exemplo, a substância é frequentemente encontrada na formulação de produtos de higiene e beleza, como shampoos, hidratantes e máscaras capilares. Composição nutricional da geleia real Esta substância rica em nutrientes pode prolongar a expectativa de vida das abelhas-rainhas em 40 vezes. É composto pelos seguintes minerais, cobre, cálcio, silício, enxofre, fósforo, ferro, potássio. Também é rico em vitaminas como, vitaminas do complexo B, biotina, ácido fólico, além de antioxidantes, ácidos nucleicos e 17 aminoácidos diferentes. Benefícios da geleia real Afinal, de que adianta isso para a nossa saúde? São tantos que é considerado um superalimento. Eles são Efeito antioxidante A oxidação das células ocorre pela ação dos chamados radicais livres. São células mal formadas que acabam por interferir no desempenho das células normais para realizar a mesma função. O resultado é um risco aumentado de doenças celulares, como o câncer e envelhecimento prematuro da pele. As propriedades da geleia real previnem a oxidação celular combatendo os radicais livres, mantendo assim as células do corpo saudáveis e garantindo a vitalidade da pele. Não é à toa que a indústria de cosméticos precisa disso. Antidiabético e anticolesterol A geleia real ajuda na absorção e utilização da glicose sanguínea. Ação que contribui para manter níveis baixos de glicemia, ajudando a prevenir diabetes. Também colabora para reduzir os níveis de colesterol ruim, TLDL. Outros benefícios Ação antibacteriana Redução do cansaço físico e mental Alívio em tosses, resfriados, rinite e bronquites Normalização do apetite Combate depressão, perda de memória, ansiedade, mal de Alzheimer e mal de Parkinson Fortalece o sistema imunológico Fortalece o cabelo Ameniza sintomas da TPM Qual é a diferença entre a geleia par e o mel? Além do aspecto, o mel como você sabe é de um dourado intenso, a geleia real é uma consistência de gelatina de cor clara, o sabor também difere um do outro. O mel é doce, já a geleia real é de sabor mais neutro, não é tão acentuado. Por isso, é comum utilizá-la como um complemento de outros alimentos. Outra diferença está na produção. O mel é produzido em um processo fermentativo no sistema digestor das abelhas operárias, quando estas se alimentam do néctar das flores. Já a geleia, passa a ser produzida quando as jovens abelhas operárias consomem o pólen e o processam no estômago. Os cuidados com a geleia real Há algumas contraindicações quanto ao consumo dessa geleia. Algumas pessoas são alérgicas ao mel e ao pólen. A reação alérgica, nesse caso, pode ser severa, o que leva ao quadro de anafilaxia. Onde comprar? Prosseguindo com as informações sobre geleia real, esse alimento pode ser adquirido em lojas especializadas em produtos naturais.